Mas você realmente acha que a desigualdade é um problema ou a base, por exemplo, a pobreza é um problema? Porque veja, no meu ponto de vista, o que eu acho é que se a gente tivesse um cara que é considerado... Por exemplo, o cara mais pobre possível na nossa sociedade é um cara que tem uma casa, que tem uma vida digna. Esse é o cara mais pobre possível. Não é. É, não é. Eu tô entendendo. Mas por mais que o cara mais rico possível seja ultra rico, o cara mais pobre possível tá vivendo com dignidade. Isso ainda assim é um problema? É que esse tipo de sociedade, do meu ponto de vista, é absolutamente utópica. Não necessariamente. A gente tem micro sociedades que funcionam assim. Mas que funcionam assim com base também na exploração da pobreza de outros. Foram sociedades que historicamente se construíram como metrópoles de outras colônias. Pra existir uma Europa com padrão de vida como ela tem hoje, existe uma África com padrão de vida que ela tem hoje. Existe uma América Latina com padrão de vida que ela tem hoje. Eu concordo, mas eu discordo disso aí. Historicamente foi assim que se construiu. Eu concordo que a África teve um papel fundamental em gerar riqueza pra Europa, tanto que, por exemplo, a Índia, sei que não tá na África, mas a Índia era colonizada pela Inglaterra e muita riqueza foi extraída de lá. Eu entendo esse argumento. Eu acho que a gente só não pode esquecer que existe muito que se gera, tipo, toda riqueza do mundo não foi tirada de alguém. Existem riquezas que é tirada literalmente do nada, tá ligado? Você pega uma árvore, você corta a árvore e faz uma mesa, você transformou aquilo que tinha um valor X num valor 2X. E aquele valor... Tirado da natureza. Tirado da natureza. Mas aquele valor vem da sua criatividade e tal. Então, existem muitos recursos que vêm e que não necessariamente vieram porque uma civilização escravizou a outra, sabe? A gente tem que tomar cuidado pra não colocar todo o patamar onde a Europa tá nas costas de uma atitude dessas, entendeu? Mas você quer que... Não, claro. Eu não tô aqui... Eu tô aqui só questionando uma ideia de que a sociedade capitalista é capaz de produzir pra o mundo inteiro esse padrão que você se referiu. Que todo mundo viva bem e alguns vivam bilionariamente bem, né? Isso... Por que que eu digo isso? Vamos pegar o exemplo da própria dinâmica do capitalismo. Você acha que ela é incapaz ou é capaz? Eu acho que ela é incapaz de produzir. Incapaz? Acho que o capitalismo é incapaz pela sua própria dinâmica e pelas suas próprias leis. Vou dar um exemplo. Tá bom. Depois eu quero contra-argumentar, mas vai. Mas vamos lá. Só pra ser um pouco mais claro, dar um exemplo. O capitalismo, ele tá baseado sobretudo numa ideia de livre concorrência. Então, pra uma empresa, vamos pensar um setor de águas engarrafadas. Setor de águas engarrafadas, tem essa aqui que é a Nestlé, tem a outra que é a Minalba, tem a não sei o quê. Você, a Nestlé vai ganhar concorrência? Suponhamos aqui, fora mecanismos de monopólio, certo? Ela vai ganhar concorrência se ela conseguir vender essa água por um preço mais barato do que a Minalba. Porque aí ela vai ir dominando mais mercados a partir disso. Pra ela vender essa água a preço mais barato do que a Minalba, ela tem que melhorar as suas tecnologias. Então, ela tem que, eventualmente, comprar uma máquina ou fazer, produzir uma máquina que produza mil garrafinhas d'água em cinco minutos, enquanto a Minalba só produz 500 garrafinhas d'água em cinco minutos. Assim, o capitalismo estimula o desenvolvimento tecnológico, através da livre concorrência. E aí, todas as empresas querem ter a tecnologia de ponta, porque com isso ela produz mais em menos tempo e, a partir disso, ela ganha mercado. Mais competitiva. Muito bem. Isso gerou, ao longo da história, um avanço, várias revoluções industriais. A última, que nós tivemos há 30 e poucos anos atrás, foi a da microeletrônica e da robótica. Agora, nós estamos vivendo uma nova, a quarta revolução industrial, que é a do 5G e da inteligência artificial. A cada revolução industrial, se substitui o trabalho humano. Então, você tira, quem produzia essa garrafinha era uma pessoa, passou a ser máquinas com a supervisão de uma outra pessoa. O capitalismo produz, portanto, um desemprego estrutural. Na sua própria dinâmica, ele exclui gente. Ele não tem como absorver na mesma quantidade, na mesma proporção em outros mercados. Hoje em dia, sim, talvez. Talvez, não sei. É bastante ver o aumento do desemprego no mundo. Sim. Você tem um desemprego e o que essas pessoas vão fazer para poder sobreviver? Vão para o trabalho informal, vai virar camelô, vai virar... Vai empreender. Vai empreender da maneira mais precária. Porque, às vezes, essa ideia de empreendedor cria um mito de que as pessoas estão bem. Aí o motorista... Ah, claro. O motoqueiro que fica 12 horas em cima de uma moto e não consegue pagar aluguel no final do mês é empreendedor. Não, cara. Ele é um trabalhador super explorado, fudido, que não deixaram outra alternativa para ele. Mas eu peço um Uber ou um entregador como empreendedor. Mas é assim que eles são tratados. Entendi. Na linguagem de mercado. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A própria lógica dinâmica do capitalismo produz uma legião de pessoas que não cabem no sistema. Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês para mudar de vida, para ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. O eyesuponline.com.br barra flow está aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não está pagando dinheiro, muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.